Boa noite. Eu queria cumprimentar os meus colegas de mesa e agradecer ao Rafael e ao APGEL pelo convite e pela acolhida nessa cidade, que eu gosto muito dessa universidade, a cidade eu não posso dizer porque eu não conheço, não conheço mesmo, mas a universidade me acolhe a segunda vez que eu venho aqui, então eu gostaria sinceramente de agradecer a vocês. Agradecer particularmente a Gisele. Eu não vou te bater, Gisele, a gente não faria isso em hipótese nenhuma. Você é uma pessoa muito querida para eu fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas a sua fala, embora eu tenha consultado várias vezes o site da base, parte disso que você apontou eu já tivesse tido contato, mas eu considerei a sua fala muito esclarecedora de um processo. e que com pontos que muitas vezes serviram, a meu ver, para gerar falsos problemas, que me incomodavam muito. E eu começo a minha fala justificando o que eu vou apresentar aqui. Quanto tempo que eu tenho? Uma hora? Nossa, fiquei tão feliz. Olha que maldade. Durou. Eu já subverti no título da palestra, o título geral da mesa, para que isso fosse um indicativo do que eu pretendo conversar aqui com vocês. Então, o título original seria Base Nacional Comum Curricular, Novos ou Antigos Discursos. E aí eu acrescentei. Novos ou Antigos Discursos sobre o Fazer Geográfico. E antes de adentrar nessa conversa sobre o Fazer Geográfico, eu preciso deixar dois princípios aqui bastante claros para vocês. Primeiro, eu faço parte daquele grupo que a professora ontem disse que não faz parte do grupo, que concorda com referenciais curriculares. A minha experiência como professora universitária, também professora de educação básica, sem dúvida nenhuma, e pesquisadora na área de ensino, tem indicado para mim que as bases curriculares, elas poderiam sim ser um componente colaborador para o professor. Fora isso, a pergunta que eu fiz ontem, ao final da mesa, eu não sei se vocês estavam aqui, e eu não vou repeti-la exatamente da mesma forma, porque eu não lembraria, mas é o seguinte, uma base, ou uma proposta curricular, porque Gisele disse bem claramente que são duas coisas distintas, elas eliminam o conflito ou elas suscitam o conflito? Mais uma vez, eu acho que eu avalio, a partir das pesquisas e a partir da minha imersão na área de ensino de geografia, que elas suscitam conflitos. Então o conflito, ele é para mim, inerente a qualquer processo curricular, em escalas diversas. E acho que nós, na geografia, deveríamos entender isso com uma certa serenidade, porque as escalas se interpenetram. O meu segundo princípio, que às vezes causa muito dessabor, é o seguinte, para mim, as disciplinas escolares têm sim um lugar no currículo escolar. Então, a perspectiva de uma interdisciplinaridade, ou de uma integração curricular, são conceitos que muitas vezes são apresentados como divergente, outras não, mas esse rearranjo de integrador, ele se dá, a meu ver, a partir de um conhecimento que é disciplinar. Mas que conhecimento é esse? Bem, aí eu apresento, algumas pessoas já devem estar cansadas de ver isso, mas, enfim, eu apresento o que eu entendo por currículo, o que é uma composição curricular para mim. Então, o primeiro currículo é uma composição curricular. O que compõe? Contextos sociais, o conhecimento do professor, conhecimentos específicos das disciplinas escolares, e aí eu destaco, obviamente, a geografia, materiais instrucionais, avaliações, concursos, concepções sobre ensino. Eu uso essa metáfora desse, que eu uso essa metáfora antes, e sempre esqueço o nome desse trem. Como é que é o nome desse troço? É esse boneco, assim, que fica assim, marionete. É, eu uso essa metáfora da marionete, porque eu acredito que o currículo seja justamente esse exercício que faz hora subir uma parte, hora descer outra parte. E o conflito, para mim, ele está aqui colocado. E essa minha ideia, que não é uma ideia realmente nova para mim, a metáfora do boneco, eu apresentei pela primeira vez, lá em 2003, na minha dissertação de mestrado. Mas, mais recentemente, há uns seis anos, eu entrei em contato com os textos do Stephen Ball. E eu entendi que aquilo que eu achava, que eu acreditava, que eu apostava, tinha uma base, inclusive, teórica de sustentação. E o Stephen Ball vai colocar isso. Nós temos pelo menos três contextos que estão presentes em composições curriculares. Esses três contextos atuam em lugares e momentos diferentes, mas eles se interpenetram. Isso é o conflito. E por que eu digo que nós temos pelo menos três contextos? Porque eu disse ontem também aqui que quando eu trabalhei como professora na Rede Municipal de Belo Horizonte, eu trabalhei durante 12 anos, eu tive uma experiência privilegiada para o bem e para o mal, de atuar na escola num momento de mudança curricular. E uma mudança que era muito severa, que é da escola plural. Eu não sei se vocês aqui têm noção do que foi isso. Foi muito famosa na década de 90, mas depois as coisas foram se perdendo. E naquele momento, a professora ontem disse assim, ah, não, mas a escola plural é muito diferente, ela foi feita numa outra perspectiva. Tinha uma, estou falando da professora Alice, tinha uma convergência, foi muito mais dialogada. Esse era o argumento que os implementadores usavam. Esse é o argumento que está presente na documentação original da escola plural, que está presente no site da Prefeitura de Belo Horizonte até hoje. entretanto, em 2013, em 2003, quando eu fazia o meu mestrado e eu queria entender por que os professores de geografia se incomodavam tanto diante daquela proposta, eu me deparei com duas coisas. Primeiro, porque eles não viam geografia na proposta. E o professor de geografia, essa é a identidade um dele. E segundo, porque mesmo aqueles professores que a rede municipal dizia, não, mas nós consultamos o grupo da escola tal, que tinham muitos projetos, quando eu fui lá entrevistar os sujeitos, eles falavam assim, mas isso não tem nada a ver com o que nós propunhamos, eu não me reconheço aqui. Então, Narciso acha muito feio que não é espelho, porque quando você vai fazer um texto curricular, o que sai não é exatamente a contribuição, é a leitura da contribuição. Então, por isso, para mim, se é base, se é PCN, não, sinceramente, isso para mim é um falso problema. Essa coisa de dizer que vai tomar autonomia do professor, é uma outra coisa que me incomoda muito, porque a autonomia também é para o bem e para o mal. Eu, primeiro, acho que o professor é muito autônomo. E vocês já disseram aqui, ontem ou hoje, eu acho hoje, quando falaram dos caderninhos de São Paulo, que eu tive com um deles na mão pela primeira vez outro dia na sala do Rafael, e não achei ruim, podem desmaiar, não achei ruim. Mas quando falaram aqui, os professores usavam caderninho, aí a resposta mais ou menos foi, uns sim, outros não. É porque é assim que funciona. O professor é desse jeito, e eu não estou dizendo, insisto, isso é para o bem e para o mal. É para o bem, porque há uma reação, há uma resistência. E o para o mal, para mim, tem a ver com a nossa formação, que é o que eu vou me dedicar aqui. Então, só para fechar direitinho a minha concepção, currículo é regulação social? É. Não tenho dúvida, currículo é uma regulação social. E somos nós que vivemos dizendo que não queremos um Estado neoliberal que deixe de ser regulador, que tudo se regule pelo mercado. Eu não entendo isso. Bom, há uma hora o Estado tem que regular, a outra hora não tem que regular? Ah, ele regula onde eu quero, não, lamento, ou é bem uma coisa ou bem outra. Mesmo um Estado liberal, um país liberal como os Estados Unidos, você tem orientações curriculares. claro que são fragilizados pelos entes federativos, porque lá há essa possibilidade, mas há orientações curriculares. Toda proposta curricular tem finalidades e objetivos. E que podem não coincidir com o que eu penso. Aí vêm as minhas resistências. Mas resistir não é simplesmente bradar fora Temer, que eu brado fora Temer. todo dia. Mas é dizer por que fora Temer. Por que resistir aos objetivos e às finalidades propostas. Sob qual base eu faço, eu estabeleço essa resistência. Todo currículo tem uma concepção para o vivido, sobre o vivido, e do vivido, desculpa, para um coletivo, sobre um coletivo, e de um dado coletivo. De um dado coletivo, porque quando a gente está na escola, e o professor faz os seus ajeitamentos, e nós fazemos, a gente muitas vezes faz diante daquele coletivo, com os mais diversos discursos. Desde discursos do tipo eles não dão conta, lamento, mas esses discursos existem, até outros discursos que são, para mim, os mais importantes. Não, é olhar para esse grupo, é olhar para essa comunidade. bem, pensar a geografia nas propostas curriculares. Eu adoro pensar currículo, e faço isso há algum tempo, e por força da minha profissão, eu já tive a oportunidade de ler algumas propostas curriculares, que inclusive subsidiaram um texto do Antônio Carlos Robert Moraes, num livro organizado pela professora Sissi Pittencourt, e que vai inaugurar os PCNs, que é um livro que eu particularmente gosto muito. E algumas propostas ali citadas, no caso, a proposta de Minas, a proposta de São Paulo e a proposta do Paraná, se não estiver enganada, são propostas que eu tentei, eu consegui acessar, então eu conheci essas propostas, e desde então, eu venho tentando acompanhar propostas pelo Brasil. Não conheço propostas do Brasil inteiro, é óbvio que não. Mas eu tenho tentado conhecer algumas propostas. as propostas estaduais e, no caso, as proposições federais. As duas versões da BNCC que eu tentei ler com um certo cuidado. E aí eu pergunto, alterações? Existem algumas alterações, mas existem permanências, desde o 80, que é formar para a criticidade, formar para a cidadania e formar para a diferença. Isso não aparecia em 80, porque a base das propostas de 80 é uma base marxista, e o marxismo, a perspectiva marxista que está posta naquelas propostas, não era da diferença, era da homogeneização por classe, que é uma coisa que eu concordo com a professora Alice. Ler o currículo sobre o viés marxista, hoje, a meu ver, assim como na perspectiva dela, é restritivo. isso não tem nada a ver com a minha concepção de mundo, isso tem a ver com o meu entendimento de escola. Essas ideias, formar para a criticidade, formar para a cidadania e para a diferença, elas aparecem, elas aparecem na base. Eu estou com uma autora aqui e ela pode dizer, você está louca, isso não acontece. Eu acho que ela não vai dizer isso, porque isso está diluído, pode não aparecer dessa forma. E aí, é a hora que eu vejo essas recorrências que eu fico pensando, qual que é a função da geografia? Qual que é a função dos conhecimentos da geografia escolar no currículo? Esse é um incômodo meu. E todas as vezes que eu paro para pensar nisso, eu volto nas propostas. Vamos ver o que é a função da geografia na proposta. E agora, na BNCC, eu fiz uma extração das ideias lá. Eles colocam uma concepção de geografia, que é o entendimento das formas e dinâmicas dos processos naturais e sociais como um saber necessário, pois as experiências espaciais vividas e a interpretação dos lugares favorecem a formulação de estratégias para a existência dos grupos humanos no planeta. Considerando a diversidade humana e da natureza, a variedade de relações que as sociedades estabelecem entre si com a natureza e que cada sociedade possui diferentes geografias. mesmo eu cortando as coisas mantive a ideia. Se vocês me perguntarem se eu concordo com o que está escrito aí, na íntegra, integralmente, o meu problema não é com a discordância do texto. Então, qual que é o problema? Aí, eu fui ver a BNCC muito generosa nesse sentido, porque eles deram um indicativo de qual que seria o papel do professor. Não é isso, Gisele? Eu estou aqui agora o tempo inteiro a mentira, terta, verdade, pantaleão? O tempo inteiro aqui. Espera-se que os professores sejam criadores de conhecimentos geográficos a partir das experimentações que criam em diálogo com o universo conceitual e também problematizando informações que atravessam o cotidiano das pessoas. Que saibam lê-las e interpretá-las as informações de maneira a não serem meros reprodutores de informações e conteúdos. Que sejam capazes, repetir, de instigar os estudantes a compreender as espacialidades e suas relações muitas vezes contraditórias. Isso caracteriza a função social da geografia. Mais uma vez, se vocês me perguntarem o que você pensa disso, concordo integralmente. Ainda assim, eu continuo pensando. Eu concordo com isso tudo. De certa forma, essas ideias estavam já presentes no PCN. Também não vejo uma incoerência necessariamente entre os PCNs e a base. Não acho que isso seja um fato. Mas por que que isso não se efetiva? por que que nos meus estágios, nas minhas pesquisas, nos meus estágios, não nos estágios dos meus alunos, nas pesquisas que eu tenho feito, eu não encontro esse professor? Ou quando eu encontro um professor que cria, porque eu encontro um professor que cria, ele cria coisas, às vezes, até interessantes. Eu só não sei se elas são geográficas. e é aí que eu começo a me perguntar. Na educação básica, nós ensinamos geografia ou ensinamos através da geografia? O que que significa articular o conhecimento geográfico como um constituinte da área de ciências humanas? Essa articulação em si, a meu ver, é algo que nós queríamos há muito tempo. Nós até falávamos em interdisciplinaridade, e aí nós vamos articular com os afins. mas por que isso gera tanto incômodo? Por que o receio da geografia desaparecer? E eu tenho uma hipótese. Quando a Gisele disse que a geografia ficou distante da mídia no processo da BNCC, e aí ela disse há um imaginário conservador em relação à geografia, que é aquele da pátria, e quer dizer que a gente não variou muito, mas eu pensei numa outra possibilidade, Gisele, que é a que me incomoda mais hoje em dia. É a nossa falta de relevância no espaço escolar. E não é relevância para o presidente, para o MEC, é relevância para os sujeitos com os quais nós trabalhamos. Eu faço pesquisa com o professor e acabo entrando em contato com os alunos, e algumas vezes eu perguntava para os alunos, o que vocês, professores criativos, o que vocês estão estudando? e eles diziam, um com o outro, assim, menos de 12 anos, como é que é aquele negócio que nós fizemos? Aquele filme que a gente assistiu, aí o outro falava, não sabia o nome, aí o outro falava, não, a gente saiu também, a gente foi para aquele passeio, eles falavam de atividades desenvolvidas, mas eles não sabiam o sentido daquelas atividades. eu lamento porque eu adoro geografia, eu me formei nessa disciplina, eu vivo dela profissionalmente, mas eu vejo que nós fazemos pouca diferença junto aos nossos alunos, no que diz respeito à aprendizagem. E eu não estou puxando a orelha de vocês, eu estou puxando a minha, como formadora. As minhas perguntas, elas não são para vocês, elas são viradas para um espelho. Claro que eu boto na linha do espelho, um espelho grande, tem vários colegas meus também, mas eles não escutam, então, enfim, eu falo aqui para vocês. Os conteúdos geográficos se referem a quê? O que significa analisar e compreender a espacialidade? O que significa espacialidade? Bem, para mim, pensar a questão do currículo, mais do que se tem Fundação Lehmann, Fundação Bradesco, antes era o Banco, o Banco Mundial, a gente sempre tem um inimigo, arquivo X, o inimigo está lá fora. Eu não estou dizendo que seja bom ou ruim, mas eu acredito que os conflitos, eles colocam isso em pauta. O meu incômodo é uma dificuldade que eu observo na demarcação frente ao que que consiste o fazer geográfico na geografia escolar. Essa que é a minha questão. Eu estou questionando o que mesmo? O que que é mesmo fazer geografia, ensinar através da geografia? E aí, há algum tempo, eu e um companheiro de trabalho meu, professor Roberto Valadão, a gente vem investindo, e aí é claro que é um investimento que ele é muito mais teórico, em tentar sistematizar o que seria essa espacialidade do fenômeno. Esse é um esquema que nós construímos, a gente muda esse esquema, já mudamos umas cinco vezes, assim, o núcleo duro permanece, mas a gente tenta reorganizar para ficar melhor, não sei se a gente consegue. Mas a gente entende que uma análise geográfica precisa articular espaço, tempo e escala. Articular espaço, tempo e escala na leitura dos processos espaciais. E esses processos são físicos e humanos. e eles não se dão tratando a geomorfologia do lugar, a climatologia ou a urbanização. É tudo ao mesmo tempo agora. Porque processo espacial é o evento em Mariana, é a ocupação de área de riscos, é uma ocupação urbana, e esse tipo de evento espacial, ele envolve, ele demanda articular vários componentes de ordens diferentes e que recebem um nome de conteúdo dentro das nossas lógicas curriculares. E nós não trabalhamos os fatos espaciais, lamento, mas nós trabalhamos de verdade informações sobre os componentes espaciais. É isso que eu registro dos professores em Belo Horizonte. na região metropolitana de Belo Horizonte. Não sei se aqui ou nos demais estados presentes a coisa é um pouco diferente, penso que não. Essa articulação, ela é subsidiada por um tripé metodológico, que é de localizar, descrever, interpretar. Esse tripé metodológico, ele não é algo na sequência necessariamente. Na verdade, ele tem uma interface, ele é circular. isso é que eu já falei bobagem. Bem, quando eu fui ler e reler a segunda versão da base, eu peguei alguns trechos dos objetivos de aprendizagem da geografia nos anos finais do ensino fundamental. E aí tem lá. Entender a especificidade da geografia nas leituras de mundo e na observação e explicação dos fatos. Analisar a distribuição territorial, quantidade, densidade, aspectos de renda, gênero. Investigar como os elementos naturais, continentais, políticos, econômicos, dão origem a critérios e finalidades de diferentes modos de regionalização. Por que eu coloquei isso aqui? Aqui existe o exercício de interpretar, descrever e analisar? Existe. Aqui existe a perspectiva de tempo, escala e espaço? Não tenho dúvida. Aqui eu não estou fazendo uma defesa da base, tá gente? Eu estou só fazendo uma leitura, uma interpretação, não é nem um ataque, nem uma defesa. É uma interpretação apenas. Aqui existe, existem componentes espaciais diversos que tem que ser colocado em diálogo para que a gente entenda eventos espaciais? Sim. Mas não é assim que o professor vê. Eu tenho para mim que quando o professor tomar a base, porque ele vai entender a base como currículo, ele vai pegar esses objetivos e se ele se ele articular com a base, né? E tomar aquilo como os temas que ele tem que trabalhar. E aí só Deus sabe o que é que vai acontecer. Eu, na verdade, não acho que é só Deus sabe, não. Vai acontecer o que já acontece. O professor vai ver isso aqui mais ou menos, tem os livros didáticos que tem esses objetivos aqui mais ou menos também segmentados. E o professor vai permanecer fazendo o que é hoje usual nas aulas de ensino de geografia na educação básica. Informando os sujeitos sobre coisas que são insípidas, inodoras e incolores para o sujeito. Porque elas não dialogam com o cotidiano dele. Então, já terminando, só para a gente refletir sobre o problema. Primeiro, o grande problema para mim não é a proposta curricular ou a base. O grande problema está na nossa formação e na nossa concepção, no nosso entendimento de formação de professor. nós não ensinamos os professores a interpretar o espaço, a interpretar as espacialidades. Quem quiser ver o que é espacialidade ou práticas espaciais, leia o livro do Marcelo Lopes. Eu acho que ele é bem claro quando ele diz prática espacial é aquilo que efetivamente tem no espaço um elemento explicativo de um fenômeno. E eu concordo com isso. Nas aulas de geografia, na maioria das vezes, eu vejo os professores tratando a violência, professores engajados, professores que querem fazer a diferença. A violência, a condição da mulher, mas espacializar isso, necas de pitibiribas. E aí é que a gente perde o sentido da geografia. A gente pode definir que a geografia não tem sentido. A gente fecha esse boteco e vai fazer alguma outra coisa. Mas eu ainda acho que a geografia tem sentido. eu ainda acredito num currículo escolar que possa contribuir para a equidade e para a justiça social. Não é fácil acreditar num momento como esse. Mas, sei lá, vi. A gente tem que ter um sentido de resistência. Então, o meu sentido de resistência está aqui. Então, primeiro, o que eu vejo é que com essa formação, diante de uma proposta curricular, o professor ou nega a proposta, que é uma coisa que eu vejo com frequência em Minas Gerais a partir do CBC, do Currículo Base Comum, que foi um material, inclusive, de consulta da base. Eles negam simplesmente. Eu tinha uma aluna que estava aqui que fez uma pesquisa, acho que ela foi embora, fez uma pesquisa sobre isso. Então, o professor ou ele nega ou ele assume aquilo na mesma perspectiva informativa, factual. Não há variação. Ao contrário do que nós esperamos, nessa perspectiva nós afastamos cada vez mais o sujeito do seu cotidiano. Ele não reconhece os componentes espaciais que o cercam como alguma coisa que ele viu em sala de aula. O professor, como eu disse, ele acaba reforçando e se afirmando no ensino, que é informativo e descritivo. Só para encerrar, vou contar uma coisinha de dois minutos. A nossa pesquisa, ela tem uma metodologia que é o seguinte, nós desenvolvemos oficinas com os professores e a partir daquilo que os professores trabalham, apresentam nos trabalhos, nós fazemos uma discussão do conhecimento docente. Na última oficina, nós estamos analisando os dados agora, uma das atividades era, diante de uma paisagem, indicar os componentes espaciais e caracterizá-los, dizer como que eles estavam ali. Quando nós entregamos para os professores, isso está filmado, a gente vê as caras assim, nossa, mas que ridículo, eu vim aqui fazer isso, por um sábado, essas eram as caras. Entretanto, nós não tivemos nenhum professor que conseguisse indicar componentes e caracterizar os componentes. Ou seja, nós não estamos ensinando isso. Nossa formação não tem dado conta disso. Então, eu finalizo aqui dizendo que, primeiro, eu acho que a gente tem que preocupar mais com o nosso fazer geográfico e que currículo é briga, currículo é disputa e sempre vai ser. E que eu acredito que só diante das proposições é que nós podemos caminhar. Porque diante da não proposição, o que a gente tem é qualquer coisa. Muito obrigada, boa noite. Aplausos 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 Obrigado.